Música 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 Várias, né? Vários pontos bacanas. A questão da presença da verdade é legal, pela energia de cada um, pelo amor que cada um bota no trabalho. A indicação mesmo, né? E a amizade que se cria nesse período que dificultou a gente. Às vezes junta muita gente, cinquenta, cem pessoas obedeis, já aconteceu. Muita gente, assim, uma harmonia bacana. Tudo isso que a gente traz, que cada um traz, a gente crê que tudo isso dá pra dar. E eu ainda estava saindo dessa primosia que enfrentaram a essa gente. Eu penso que sempre é isso. Basicamente é isso. É o amor que cada um traz e a amizade que se cria nessa questão. Música 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 Música